Então agora a gente fala com o Daniel Vilela, ele que é filho do prefeito Maguito e também é presidente estadual do MDB. Daniel, a gente quer saber como é que é a situação, qual é a situação de saúde hoje do prefeito Maguito Vilela. Boa tarde. Boa tarde. Bom, é um quadro bastante estável e bem positivo. Nós estamos muito otimistas, com muita fé, que num curto espaço de tempo ele já estará plenamente recuperado e presente e pronto aqui em Goiânia para dar sequência nesse desafio, nessa missão que os goianienses designaram a ele como prefeito eleito. Ele hoje já se encontra num processo de desmame da ventilação mecânica, já utiliza isso como suporte apenas. Então ao longo dos próximos dias a gente acredita que ele terá aí já a capacidade de respirar sem a necessidade de nenhum tipo de ventilação mecânica. E se encontra também num processo de recuperação física através de muita fisioterapia, porque essa doença ela ataca muito aí aos músculos do paciente e ele tem necessitado aí dessa recuperação para poder seguir em frente na sua recuperação. O prefeito tem ficado a maior parte do tempo acordado? Sim, praticamente o tempo todo ele não usa mais nenhum tipo de sedativo, né? É um caso de inolento, mas em razão de outros medicamentos, enfim, de toda a conjuntura da doença. Mas ele não faz mais uso nenhum de sedativo, está plenamente consciente, consegue se manifestar através dos gestos e também já num processo que possibilitará em breve ele voltar a se comunicar através da fala. E através da fala como é que é? Por conta da traqueostomia é um procedimento bem invasivo. O que vai ter que ser feito aí? Algum tipo de fisioterapia? Como é que funciona? Ele já começou agora um processo com o fonoaudiólogo, então já para voltar a movimentar mais a questão da fala. E aí você coloca uma válvula no local da traqueostomia para que ele possa falar. À medida que ele precisa de uma ventilação mecânica como suporte, você tira a válvula e coloca essa ventilação. Até um determinado momento onde não se faz mais necessária a ventilação e aí sim se fecha a traqueostomia e ele poderá falar normalmente. A cada dia é um pequeno passo, né Daniel? Mas aquele momento mais preocupante passou. Sem dúvida, né? Nossa expectativa é essa, né? De que a fase mais difícil de recuperação já foi superada, o pulmão dele teve uma regeneração bastante significativa, mas a gente precisa dar tempo ao tempo, paciência, para que junto com a recuperação muscular dele, ele esteja plenamente recuperado. Muito obrigado, Daniel Vilela. Leve os nossos cumprimentos, o nosso desejo de melhorar o seu pai. Tenho certeza que nós e a população de Goiânia está em oração pela pronta recuperação do Maguito Vilela.